Mais uma caçada e ainda tá aqui ó, como é o nome disso? Ah, esqueci, já esqueci, mas ainda tá aqui ó, é o painel solar, eu preciso de uns armários desse aqui lá pra oficina, mas só que daquele dos grandão, isso aqui a gente já viu tudo, já viu tudo, isso aqui a gente não viu, Danilo tava querendo um desse na casa dele, ele tinha pegado um no, peraí, são dois, esse daí tá vazio, esse aqui tá vazio, 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 ó, tá com HD pelo menos, o gabinete não tá feio não, olha só, dá montar uma DDR2, DDR3 aqui, não, não, ainda mais que o USB aqui tá danificado, a entrada USB, deixa eu pegar o outro, testar o outro ali, vê se eu tenho, meio amassadinho, mas vamos ver que placa é essa daqui, vim atrás por causa desse né, vamos ver o que é que tem, não seja uma placa qualquer, DDR3, 1155, porra, pensei que era uma DDR4, mas tá bonitinho, provavelmente só eu pegar só esse gabinete aqui, aqui ó, a cera ali, véi, só o gabinete e aqui ó, a cera impressora, ó, já levaram o outro armário dali, né, véi, e essa geladeira nova aí, tá boa? Pô, chegou hoje, é de Paula, de Paula? Porra, chegou hoje, tinha uma pessoa que tava querendo pagar na geladeira, tá vindo muita gente aqui, pega, também, bocado do transporte, né, não pode ligar agora não, deixa eu ver aqui ó, cera agora aqui ó, é impressora, essa daqui não, essa daqui eu acho que não, né, essa é uma brother, e tem aqui ó, cera, aqui ó, cera não quer fechar, ó, eita porra, mas, né, dependendo da situação, não, é é coisa, achei que era aqui ó, cera, parece aqui ó, cera, véi, é coisa, e qual foi desse ventilador aqui, bicho, esse ventilador aqui, qual foi, tá do lado de fora, tá do lado de fora, é, véi, vai tomar a chuva, tomar um solzinho aí, já era, tira daí, eu acho que deve tá boa essas porra, pô, e ainda tem mais ventilador lá, e chegou mais coisas aqui ó, mais cadeira, mais mesas, ou trouxeram tudo de lá e jogaram cá, né, qual foi desse cabo aí, não, não é cabo, não é fio, deixa eu ver, deixa eu ver, tem mais o que aqui, olha, tinha um gabinete aqui pequeno, rapaz, essa daqui não é a tampa daquele outro gabinete que eu tava lá em casa não, hein, eu acho que era ela, ó, já joguei fora, aí arrebentou, foi a porra toda, isso aqui é do teclado, não tem mais nada não, é só vou levar só aquele gabinete mesmo, e a impressora, agora não sei se eu levo aquela brother também, mas aquela brother ali tá com a telinha meio manchada, né, talvez consiga vender por peça, né, na OLX, mas eu não quero ficar com esses material lá em casa não, hein, vamos ver o que eu vou fazer aqui e conversar com esse cara aqui, velho, esse armário até que tá bom, hein, ó, o armário tem até, vai, vai, é só o certo, vai, pô, e o som até o ginásio, aqui e nada, não adianta não, ainda não, porra, será que eu levo esse armarinho também, né, pra botar lá na oficina, preciso de algo assim, velho, lá, velho, pra poder botar os material, botar as coisas, Entendeu, galera? Aí, tipo, se botar placa nova Essas, tipo, pegar material bom novo Jogar aqui dentro e pá, tá ligado? Aí, se não tem, né? Não tem o quê? Estou pensando em levar essa porra aqui Depois eu vou negociar com algum deles aí Dou 20 conto pra levar lá em casa Com esse aí, aquele negocinho ali Mas deixa eu botar essa porra Desse negócio lá embaixo Esse bagulho aqui, né? Tinha um tapete É, tapete a reais Cortar pra botar no carro? Olha um monte, velho Tapete É, tipo, tapete essa porra aí Botei aqui no carro, vou levar pra lá Oi Vou tirar, vou tirar agora Bom, galera, aí estamos aqui em casa Pra gente poder fazer os testes dessa bagaceira Cheguei em casa já tem um tempinho já Mas tava descansando antes de testar Porque o cansaço bateu, mano Vamos testar Peça por peça aqui agora Pro vídeo não ficar em duas partes Que não sei o quê Vamos testar até o gabinete O gabinete tá novinho, galera Novo, novo, novo As impressoras nem tanto E todas elas vêm de escola Como é que a gente sabe disso? Olha só Selo do governo, tá vendo? Selo do governo E selo do governo também, entendeu? Como vem de escola assim Normalmente É possível que esteja boa Vem de escola Ou vende secretaria Ou vende esses negócios Entendeu? Essas poas tudo ia pro lixo Ia ser toda destruída Mas a maioria dessas peças Algumas dessas Às vezes estão boas Entendeu? E mesmo se não tiver boa A gente dá a poder tirar Vender assim mesmo Pra peça Aí tipo aqui Nessa impressora aqui De certeza É uma Kyocera Eu falei que era É um modelo dela Mas é uma Kyocera Tá vendo? Essas Kyocera aqui Mesmo a gente vendendo ela Com defeito Aqui muitas peças dela servem Ainda mais que tá o negócio dela Aqui as paradas Do negócio da toner Do bagulho do laser Dela tá aqui Tá dentro Ou seja Tem peças aqui Que custa carinho Entendeu, galera? Então gente que trabalha com isso Pega na nossa mão Entendeu? Essa daqui da Brother É mais difícil de vender Mas se ela estiver boa Mesmo com esse display aqui Danificado Ela estiver no boa Dá pra gente poder ficar Ou então a gente vender Mas obviamente Eu vendo tudo Eu não fico com esses materiais Então vamos Começar com essa Brother aqui Vou tirar o gabinete Daqui de cima E vamos começar com ela Pra poder a gente fazer os testes, né? E me desejem sorte aí, né, galera? Vou falar pra vocês logo Paguei o total De 100 reais por tudo No fiado No fiado Por conta do tio O dinheiro aqui agora É, galera Eu sou pobre Tô fudido O dinheiro que entra em minha mão Já sai na hora Teve um cara que falou Comentou de um vídeo meu O vídeo que eu fui assistir O Deadpool e Wolverine, né? Ele falou assim Ah, o dinheiro A grana do Como se fala? A grana do videogame Logo, logo acaba E ele fica triste Pra que O meu fi Acabou no mesmo dia Desde quando 1.500 reais é dinheiro, gente Pelo amor de Deus 1.500 reais Metade desse dinheiro Só foi de dívida Tá ligado? Só foi de dívida Pagamento de aluguel Essas paradas Mais do que a metade Dois terços do dinheiro Aí sobrou uma partinha E a gente pegou mais material Pra poder fazer Continuar fazendo dinheiro E é isso, galera Dinheiro em minha mão Vai embora rapidinho Aí entrou, saiu Entrou, saiu Entendeu? Porque muitas coisas Pra poder pagar E muitas coisas Pra poder comprar também Então vamos lá Testar logo essa daqui Antes que comecem Pra ver se ela vai estar imprimindo Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Abrir aqui Abrir cá Abrir aqui também Tá dizendo que a Tony Tá com algum Baguinho aqui, né Esse é o bagulho Da Tony dela Tá vendo? Às vezes só essa caixa aqui Já vale um dinheirinho Por dentro Tá como aqui Por dentro Tá de boa Aparentemente Tá de boa Vamos colocar de novo No local É assim mesmo, né É Trancada Fecha aqui Baixa aqui Aí ela vai pesquisar De novo Provavelmente Tá dando erro Aqui Aperta Iniciar aqui Aperta Parar Vou ter que desligar E ligar de novo Essa bosta Onde é que Papel Bota aqui Ó como tá Vamos desligar E ligar de novo Ó aqui O ventilador Aqui é brabo O ventilador Dessa porra Aqui Tá saindo O vento Desliguei Vamos ligar de novo E ver se ela vai tirar Esse erro Aí, né Vamos lá Mas é o que eu falei Mesmo elas com defeito A gente dá Pra poder tirar Um dinheiro, galera Porque só peça Delas aí Já vale uma graninha Aí eu vou Tirar umas fotos dela E mandar pro carinha Ali pra ver se ele paga, né Vamos ver Autodiagnóstico Dá pra ver um pouco Aqui das imagens Ó Mesmo com essa parte Aqui queimada Ó Isso é bom Autodiagnóstico Automático Em 15 minutos Que porra é essa Reiniciação automática 15 minutos Ah, droga Pera aí, galera Já que é pra esperar Esse tempo, né Vou fazer o que Vou desligar ela E vou esperar um pouquinho E depois volto Bom, galera Vamos testar logo Essa daqui Porque a outra lá Ficou de viadagem E não quis mais ligar A desgramada Não quis mais ligar, né Tipo Ela apareceu Disse que tá quase funcionando Aí deu problema Do negócio da tona E depois não ligou mais Entendeu? Mas Aí depois Eu tentei ligar Desliguei Liguei ela de novo Ela não quis ligar Vou esperar um pouquinho Enquanto tô testando essa Depois eu testo aquela lá De novo Não sei o que é Pode ser alguma Trava de segurança Alguma coisa assim Dela que deu, né Então vamos testar Essa daqui Essa daqui Tava com esse bagulho aqui Meio barreada Meio pan Como se tivesse solto Isso aqui é o que? O negócio da tona aí Nela É o bagulho da tinta Eu acho Vamos prender aqui Prendeu? Rapaz Isso aqui não tá Prendendo direito Tem que jogar pra cima Aqui Vamos fechar isso aqui Como eu falei Essas impressoras aqui Galera Mesmo se tiver barreada A gente vai ganhar uma grana Fecha a porra Ó Ela tá dando um B.O. da porra Aqui nessa parte De fechar Vou ter que tirar isso aqui Daqui do local E verificar exatamente O que é que é E prender isso aqui Certo, velho E aqui é a parte dela, galera E como vocês veem, ó Tentaram colar Até cola super bond Aqui essa parte, ó Tá vendo? Isso aqui é o negócio Da túnel dela Pelo que eu sei, né Aí dentro dela Como é que é, ó E isso aqui Eita, pô Minha mão vai ficar cheia de pó E isso aqui é o pó dela Que fica aqui dentro Ou seja Isso aqui enche de Do pó, né Aí joga aqui, ó Aí tentaram colar Aquilo aqui, ó Colar isso aqui Logo de cara Como ela não tá Fechando direito Né Tentaram colar Talvez o bagulho Que trava aqui, ó Não tava travando direito E aí, né Eu vou ver o que eu faço aqui Só tenho que fechar E fazer o teste dela Não tiver boa Volta pra vender assim mesmo Aí tem gente que vai falar Ah, por que você não Tentar consertar A impressora dessa E pesquisa isso Você pode pesquisar O modelo dessa impressora Vocês vão ver Que é caro uma porra dessa Por isso que eu pego Essas impressoras É porque tem gente que pega Pra peça Ó Prendeu Travou nada Prendeu Prendeu Agora prendeu Ó Faz que prendeu Agora Vamos botar ela aqui Aqui no local Prende logo aí Pronto Prendeu Prendeu Agora foi Prendeu porra nenhuma Prende aí Ô satanás Seu fela da puta E encaixa seu bagulho Certo aí Vai Ah não Vai ficar assim mesmo Que se lasque Vamos ver aqui Ai meu Deus Essa bicha é pesada É pesada demais E essa parte daqui dela também Meio que tá arrancada Tá vendo Do coisa aqui Vou ter que encaixar Isso aqui no local Certo aqui E encaixar Esse conector aqui Tá vendo Tem um conector aqui Aqui Conectar aqui Ver se ela vai bater Tudo certo Se vai dar algum erro Ou o que Se der erro Detona Não sei o que Mas é possível Que ela ligue Completamente bem Não sei A gente tem que fazer Esse teste Vou ligar ela aqui Calma aí E vamos lá galera Já tá ligado Ali na tomada Vamos apertar Aqui o botão De ligar Aí já ligou Já Ó Vamos ver Vamos ver qual vai ser O BO que ela vai dar Se vai dar erro O que que vai dar Se vai pegar Se não vai pegar Ó Carregando aqui Tá vendo Que ossera O negócio é que Não fechou direito Ó Porra O que que é isso É por que tá assim Ó Fecha a tampa aí Fechou Adiciona capacidade Blá 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 Deixa eu ver Se tem papel aqui Não tem papel Vamos tacar um papel aqui Ver se a gente consegue imprimir Faia na máquina Chama assistência técnica É bocado essa porra aqui Da tampa Que não quer fechar Quer ver Se eu pressionar aqui Eu acho que é fecha Fechar nada Abri aqui Fechei Fechei nada Misericórdia Deixa eu ver o que eu faço Aqui né galera É galera Ela tá a mesma coisa Com o mesmo erro ainda Fechei aqui ó Deu pra fechar tranquilamente Entendeu? Mas Ela não tá Querendo imprimir Nem nada do tipo Ó Bichinha pesada Uma coisa legal Dessas impressoras É que ó Se ligue gente Ver se dá pra poder abrir aqui Vou abrir aqui pra vocês verem Ah essa daqui Não tem 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 Deve ter Deixa eu ver Tem 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 Lá Tá vendo galera Não sei se dá pra vocês verem Eu encaixaria de memória Essas impressoras Pegam a memória RAM É tipo de notebook Entendeu? Não sei por que Será que Os caras conseguem Rodar Doom Nessa máquina? É porque Muita gente fala Que se tem tela Roda Doom Entendeu? Eu acho que Já teve gente Que já rodou Nenhuma impressora Dessa Doom Teria que programar Ela toda Já que essa Essa aqui ó Tem um tipo De memória Pega memória RAM Deve ter processador A porra toda Aí os caras Devem conseguir rodar Doom Nessa máquina Eu não duvido nada Quem não consegue rodar Sou eu Eu não entendo nada De programação assim Eu estudei programação Por um mês Mais ou menos Aprendi algumas coisas Mas ainda falta muito Pra mim Programação É uma área Que eu indico Pra todo mundo Pra fazer Galera Se você tiver A oportunidade De estudar E ter muito curso Gratuito Na internet Né? Ou se alguma empresa De curso Quiser me patrocinar Seria bom também Pra poder mandar Os meninos Daqui do canal Estudar Mas programação Vai ser um dos trabalhos Mais essenciais No futuro próximo Apesar Que tem muita gente Usando A inteligência artificial Pra poder Fazer Certo tipo De serviço De programação Mas eu creio Ela tava Ela tava ligando Vender Eu quero vender Eu quero vender Pelo menos Com 8GB De RAM Olha só Tem aqui Um HD De CRgate Blá 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 Não tem dizendo Quanto giga É Acho que é 500 ST500 Deve ser 500 Deve ser 500GB Olha a placa Como tá Zerada Não tem gota de água Nem nada do tipo Zera 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 Mas eu acho Que é 155 Essa pô Não deve ser Tomar que seja 150 Vamos ver 1, 2, 3 E Ligou Olha Olha Hahaha Eu disse Que deve estar lá Boa Espera 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 Certa porra Foi direto Pro sistema operacional Você só precisa Formatar Mas só que Aqui no fundo Aqui no fundo Ela tá toda Desgraçada Amassada Eu não tenho Tampa pra isso Se eu não tiver A tampa Poder botar ela Eu vou ter que Montar ela Num gabinete Aqui Eu tenho Um gabinete Aqui Olha lá Tem aquele gabinete Em cima Tá vendo Que tá zeradinho Também Tá vendo Que é bom Comprar esses gabinetes Comprar aqueles gabinetes Na mão do carinha Lá Peguei eles Só vou pegar Toda a peça Daqui Jogar lá E pronto Vai tá um gabinete Novinho Só fazer a montagem Lá de novo Vamos ver Se vai entrar No sistema Aqui Tá entrando Cliente Hoje parece até Eu que formatei A máquina Quando eu formato Eu boto assim Cliente Escreva assim Vamos esperar Entrar pra gente Poder ver Que sistema O que é que tem Nesse Nesse Nessa máquina Aqui né Qual é O processador Qual é a memória Vamos verificar isso Boazinha Tá vendo E aí Acha que não valeu Sem conto por tudo Só nesse gabinete Eu já tiro Um dinheiro E o bom Olha Tem um Ex-aplicativo Aqui O Adobe Eu nunca mais Estarei essa Apoio Adobe Adobe Microsoft O Chrome O Performance Sei lá o que Broadway Tá vendo Da impressora Da impressora É Vamos esperar ele Iniciar aí Que ainda tá lento O PC provavelmente Não Já tá Já tá de boa Já Vamos ver se eu consigo Entrar aqui no sistema Agora sem o mouse Deixa eu pegar meu mouse Ali Bom galera Vamos lá Eu já coloquei o mouse Aqui ó E já apareceu Algumas informações Mas eu tenho que apagar Porque apareceu O nome completo Dos outros aqui E é o que eu falei Né Normalmente Quando eu tô Eu tô mexendo Nesses computadores Seja do ferro velho Ou de escola Ou de qualquer lugar Eu não gosto De ficar vendo As coisas dos outros E aqui já apareceu Aqui ó Avaliação de recuperação Do sexto ano Já tem as coisas aqui A gente não vai mexer Nessas paradas dos outros Não é nosso Ó lá O HD realmente é de 500GB Vamos ver qual é o processador E qual é a memória Que tá aqui Processador em 3 Da terceira geração Bom E só tem 4GB de RAM Tá vendo E o Windows não tá ativado Olha só O colégio não pagou Pra poder ativar O sistema operacional Né E é isso galera Essas são as configurações Desse PCzinho Aí ó Bateu certo né Novo 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 Só tem o que mudar De caixa só Era bom se essa caixa Tivesse boa Número dela Do governo Tá vendo E é isso Pera aí Eu vou falar com o cara Aqui da impressora E já te explico tudo Quanto eu vou ganhar Quanto eu vou deixar de ganhar Diz que eu começar A falar isso Nos meus vídeos Bom galera Só pra finalizar o vídeo Já postei As duas impressoras Pra vender Mandei pra um contato Meu também Um cara que compra Essas impressoras Tonem em minha mão Nem todas ele compra Ele só compra mais Daquelas das HP Que seria bom Se fosse daquelas das HP Que eu já vendia logo Mas essa aqui ó A Serra E a outra Brother A gente dá Pra poder tirar Um dinheirinho legal E esse gabinete aqui Já postei ele também Na OLX E também No Facebook É Por 400 conto Mas Bota 400 Provavelmente vai morrer De 350 Aí o pessoal vai dizer Ah você não vai desamassar Isso aqui não vou Vou desamassar Eu pensei em trocar O gabinete Botar naquele lá Jogar naquele lá Como eu falei Mas não vou fazer isso não Só vou tirar a tampa aqui Vou desamassar Desamassar essa parte daqui E vou vender assim mesmo O bagulho tá bonzinho Deixei ligado aqui Por um bom tempo Deixei rodando os vídeos aqui E o gabinete Tá funcionando Tranquilamente bem galera Paguei 100 conto por tudo E só nesse gabinete aqui Já dá pra gente poder Tirar o dinheiro Do pagamento Sobrar um dinheiro pra gente E ainda ter que vender As impressoras As impressoras Eu consigo vender Cada uma delas ali Aqui ó Será por uns 300 E a outra Talvez sem conto Talvez até mais Mas depende Essa porra demora de vender Não é fácil achar Comprador Tem que fazer vídeo Pro cara Mostrar tudo certinho Pra depois embalar E depois vender Tem toda essa complicação Mas vende galera Se eu tiver sorte Vai ter gente que vai vir aqui Buscar essas impressoras Pra poder vender Então é isso galera Espero que tenha gostado Do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal Comenta embaixo O que vocês acharam E é isso Falou Beleza Tchau tchau